Salve, salve meus queridos, minhas queridas, tudo bem aí com vocês? Espero que vocês estejam bem protegidos, tenham aproveitado aí o fim de semana e a gente vai dar início da nossa semana de treino ao nosso último dia aí do mês de novembro já está caminhando para o fim do ano, mas o ano passa rapidinho, né? E esse ano foi bem diferente, mas foi bom, está sendo bom ter vocês aqui comigo mesmo que seja dessa maneira, através dessa técnica de celular então vocês continuem se movimentando por aí que a gente tem atividade ainda, beleza? E para começar nossa semana de treino, nossa rotina de treino para queimar as calorias do fim de semana, quem abusou aí do fim de semana levantar a mão de olho em vocês, a gente vai fazer um treino super metabólico O que é esse treino super metabólico, Michele? É um treino que a gente vai ter um alto gasto calórico, então vai ser um treino intenso mas é um treino curto também, vai durar aí 12 minutos, tá? Então a primeira série eu vou fazer junto com vocês, depois vocês continuem, tá? E por que que é um treino metabólico? A gente vai continuar queimando caloria, mesmo estando em repouso Então esse é o intuito de treino, que é como vocês ouviram de treino metabólico de treino HIIT também, então são treinos aqui sim, de alta intensidade a gente queima bastante caloria e mesmo quando a gente para de fazer o treino quando a gente finaliza nosso treino, nosso corpo ainda continua queimando caloria Beleza? Então assim, é para quem está aí querendo emagrecer, exagerou aí no final de semana Então é uma oportunidade aí para a gente dar aquele chacoalhão no nosso organismo Beleza? Então é o seguinte, a gente vai fazer 4 exercícios e todos os exercícios vão ter 1 minuto Então não tem pausa de um exercício para o outro A pausa que vai ter vai ser só a gente, vai ser só a transição Então 10 segundos aí no máximo, então separa uma garrafinha de água, uma toalha para enxugar, só que vai ser um treino pesado, tá? Curto, mas intenso Então 4 exercícios Primeiro a gente vai fazer o abdômen remador O segundo, o PURB O terceiro, a agachamento E a gente finaliza com o polichinelo, tá? Então eu vou passar as variações desses movimentos Se tiver alguma dificuldade para fazer, em especial o PURB, né? Que é o salto, o agachamento e depois deita Tá? Então quem não conseguir fazer o PURB completo Eu mostro as variações Beleza? E não vai ter muita conversinha não A gente já vai começar fazendo os movimentos Vou zerar o meu cronômetro aqui E a gente já começa com o abdômen remador Um minutinho Beleza? Você vai precisar só de um tapetinho aí também Então, a gente começa com os calcanhares apoiados Os braços lá atrás Sobe e volta Um minutinho Puxa o ar pelo nariz Solta o ar pela boca Pau na máquina Só passou 15 segundinhos ainda, hein? Mais 30 segundinhos Já vai se preparando Preparando o psicológico Para o segundo exercício Que é o PURB 20 segundinhos, galera Tudo bem aí? Por enquanto 10 segundinhos 5 segundinhos PURB Vou fazer ele completo Depois eu faço a variação Então, PURB Saltei Agachei Apoiei Deitei Subi Certo? Para quem não conseguir Salta E agache Salta E agache Tá? A variação É começar a fazer o PURB completo E depois Diminuindo Porque é pesado É cansativo, hein? Então, vou zerar Meu cronômetro aqui de novo 3 2 1 Simbora Lembra das variações? 1 Mais 10 segundos Deu Terceiro Agachamento Vem pra quê? Joelho não Pra passarinha dos pés 3 2 1 Vem comigo Falei que ia ser um treino Intenso Treino puxado, hein? Mas vocês aguentam Tô com vocês aí Desistirão Se fatigar muito Fica em isometria Tá? Mais 30 segundos Tudo bem aí, hein? Desiste, meu? Bora Deu Deu Quarto E o último Da primeira série Bolet chinelo Certo? As variações Sprint Calcanhar glúteo Tá? E daí pode mesclar Esses três movimentos Preparar 3 2 1 Fui Puxa o ar Puxa o ar pelo nariz Solta o ar pela boca Coordena Movimento Com a sua respiração E sim Bora Tem mais Dez Segundos Uh Deu Ó Dá pra ver aí? 4 minutos E 4 segundos Primeira série Tá paga aí Com vocês Quem cansou? Só a primeira rodada Descansa um minutinho Eu vou continuar aqui E vocês continuam aí Super beijo Tchau, tchau